Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal e hoje a gente vai conversar sobre a relação entre doença do refluxo gastroesofágico e ansiedade e depressão, assim como o refluxo sendo um gatilho para a crise de pânico. Vamos falar sobre isso agora e eu te convido a inscrever-se nesse canal se você ainda não está inscrito para ver os próximos vídeos e depois dar uma xeretada nos outros e agora vamos conversar sobre isso. Bom, existe um trabalho que foi publicado pela revista americana de gastroenterologia, na verdade pela Associação Americana de Gastroenterologia, que eu vou colocar aqui embaixo para vocês qual que foi o trabalho que relacionou ansiedade e depressão a sintomas do refluxo gastroesofágico, mas não deve ser muita novidade para vocês falar disso por experiência própria, não é mesmo? Muita gente já percebe que em situações de muita ansiedade pode sentir alteração gástrica. Mas sobre esse trabalho, o que eles perceberam? Eles pegaram um grupo de pacientes que sofriam com o quadro de ansiedade e sintomas depressivos, avaliaram, né, baseado numa escala validada desses quadros em trabalhos científicos, né, e pela escala, colocaram os pacientes nos grupos de pacientes realmente com ansiedade, realmente com depressão e avaliaram sintomas de refluxo, como queimação retroexternal, né, aquela pirose, dor retroexternal, aqui, por conta do refluxo, sintomas de regurgitação e outros relacionados a refluxo. E a percepção nesse trabalho foi estatisticamente significativo que pacientes que têm mais ansiedade e depressão têm mais sintomas de regurgitação e queimação retroexternal. E eu vim falar sobre isso com vocês. Por quê? Porque a gente já sabe que aumento do estresse altera a secreção de ácido clorídrico no estômago. O ácido clorídrico é o ácido que o nosso estômago produz ao primeiro estímulo de que um alimento vai precisar ser digerido para que esse alimento possa receber um banho de ácido, né, essas proteínas possam ser desnaturadas para a digestão acontecer. Nós precisamos dessa quantidade de ácido no estômago para isso. Tanto que quem tem uma produção muito baixa de ácido, especialmente pessoas, por exemplo, que tomam os prazóis por muito tempo, ou por outro motivo, a alteração dessa produção, tem uma digestão ruim. São aquelas pessoas que comem e ficam empachadas, né. Come um pouco de proteína e parece que, nossa, comi, parece que comeu o dia inteiro, que passou o dia num rodízio, né, de carne. E às vezes isso não é necessariamente só com a proteína da carne. Então, hipocloridria, que é a baixa de cloro, pode realmente alterar essa digestão. Mas a gente sabe que no estresse, a pessoa pode ter uma hipercloridria. E a hipercloridria é estimulada pelo aumento do cortisol. Cortisol, o nosso hormônio de estresse. E muito comum estar alto em quadros depressivos e em quadros ansiosos. Com o aumento do cortisol, com o aumento do estímulo do nosso sistema nervoso simpático, você tem esse aumento de produção e, consequentemente, uma hipercloridria. Ou seja, aumenta a quantidade dele ali nesse estômago. E se a pessoa tem uma frouxidão no esfíncter gastroesofágico, ou seja, entre o esôfago e o estômago, tem um esfíncter. Imagina como se fosse um anelzinho. Esse anel, quando o alimento passa pelo esôfago, esse anel abre e fecha. Para que o estômago possa fazer uma mistura ali da comida para poder colocar, como se fosse uniformizar esse ácido ali. Isso é feito através dos músculos do estômago. Mas não voltando para o esôfago. Por isso que esse esfíncter aperta para essa comida não voltar. No entanto, se a pessoa tem uma frouxidão no esfíncter, seja ela funcional, por conta de alguma coisa que comeu, etc. Ou por algum motivo mecânico, como a hérnia de hiato, que já é uma alteração nesse esfíncter, a pessoa tem uma facilidade maior de ter sintomas relacionados ao refluxo, porque esse ácido vai voltar. Quando esse ácido volta, durante esse processo, dá aquela sensação de queimação retroexternal. Pode até parecer uma dor no peito, que é aquela sensação torácica de dor no peito. E ainda ter outros sintomas, como aumento do arroto, por exemplo, sensação de empaixamento que eu já citei, desconforto abdominal, que a gente chama de plenitude pós-prandial, depois de comer. Tudo isso pode acontecer. Portanto, o estresse, o aumento da ativação do teu corpo por estresse, aumenta o ácido clorídrico e, consequentemente, se já tem uma frouxidão no esfíncter, aumenta o refluxo, o sintoma do refluxo. E aí, onde entra aquilo que eu falei no início do vídeo sobre o refluxo ser um desencadeador de crise de pânico? Nesse trabalho aqui, que foi publicado, que vocês vão ver agora aqui na tela, é um trabalho, que é um relato de caso, né? Mas é um relato de caso que eu trouxe também para citar a importância disso em um tratamento de pânico. Por quê? Vocês sabem que pacientes com transtorno de pânico podem ter um aumento da atenção sobre sintomas físicos. Por conta desse aumento da atenção sobre sintomas físicos, qualquer um sintoma que possa sugerir algo semelhante a uma crise de pânico, a pessoa já entra em uma iminência de crise e até desencadeia a crise e tem um mal-estar. Nesse trabalho que eu falei para vocês e nos pacientes que eu atendo, a gente consegue ver essa evidência do tratamento do refluxo dessa pessoa tendo sido fator primordial para a melhora do paciente perceber a melhora do quadro de pânico que já estava sendo tratado. O que acontecia? Sempre que ele tinha refluxo, ele tinha dor no peito e, consequentemente, ele achava que aquilo era o início de uma crise de pânico, quando, na verdade, não tinha nada a ver com isso. Só que desencadeia toda aquela alteração cognitiva e sistêmica que uma crise de pânico gera. Então, se o indivíduo tem refluxo, o refluxo gastroesofágico, quando o ácido vem para a região do esôfago, que pode dar dor no peito, a pessoa, e tem pânico, a pessoa pode achar que é um início de crise e realmente iniciar uma crise. Qual a importância dessa informação para vocês? A importância é que entra naquilo que eu sempre falo, que tratamento de saúde mental tem a ver com o corpo inteiro e que se você tem refluxo e tem um quadro de pânico, o refluxo precisa ser tratado com muito cuidado, tem que ser revisto uma série de questões relacionadas a isso, inclusive exames, endoscopia, a mudança na alimentação, a mastigação precisa ser melhor, porque quando você mastiga rápido, você gera o que a gente chama de gastroparesia. Comeu tudo de uma vez, chega tudo naquele estômago e você dificulta a movimentação do alimento e o próprio processo de uniformização do ácido ali naquele estômago para tudo ser digerido. Então, você tem que tratar, modificar a alimentação focada nisso e verificar outros fatores relacionados ao refluxo, porque você pode estar tendo um engano de sintomas. A outra coisa, com esse vídeo que eu quero que você foque, é a ideia de que o estresse altera o seu estômago e, consequentemente, altera a maneira como você digere as coisas. E aí, a gente tem que focar em, obviamente, o tratamento disso, a redução de estresse e uma melhora no nosso processo de comer. Quando você for comer, coma 100% ali, em atenção plena ao seu processo de alimentação, porque você vai ajudar o seu estômago na digestão, você vai ajudar você a estar 100% presente, que é um dos nossos objetivos na vida, né? Aprender a estar presente, que a gente nunca está. Tem gente que come conversando com alguém rapidamente por causa do trabalho, tem gente que come, paciente meu já come na frente do computador, tá em home office e fica comendo porque não tem o tempo do almoço. Então, a gente tem que pensar em tudo isso, tudo isso sendo um fator importante no seu processo de tratamento, tá? Espero que tenha ficado muito claro esse assunto para você. Se você gostou desse vídeo, compartilha, manda aí para os seus grupos e para os seus amigos e eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Até lá!